Sabe aquele livro ou gibis que estão esquecidos na prateleira? Eles acabam de ganhar um ótimo destino, com a realização da segunda edição da Feira de Troca de Livros e Gibis, que acontece neste domingo. E para falar sobre a feira, convidamos o diretor da Biblioteca Pública do Amazonas, Charles Costa. Tudo bom, Charles? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Então, Charles, em meio a tantos recursos e tecnologias, hoje ainda é importante valorizar o livro como um instrumento de veiculação cultural, não é verdade? Sim, essas novas tecnologias vêm auxiliar, mas o livro ainda continua sendo o carro-chefe do aprender, do saber, do conhecer. E vai acontecer agora, dia 29, a segunda edição da Feira de Troca de Livros. Como que foi a primeira edição? Fala pra gente. Sim, é importante frisar que essa é uma ação do governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, e todo o último domingo do mês será realizado na Biblioteca Pública a Feira de Troca de Livros. Na última edição, nós tivemos uma aprovação muito grande da população e uma troca de livros também, livros e gibis muito grande. Em quatro horas de evento, nós tivemos aproximadamente 1.200 trocas de livros. E quando que aconteceu essa primeira edição? Foi no último domingo de... nós estamos em maio, no último domingo de abril. De abril. Esse projeto é novo? Não, na realidade, como nós estamos na segunda edição, sim, mas ele já está no calendário anual da Secretaria do Governo do Estado e da Secretaria de Cultura. E, Charles, como que as pessoas interessadas, elas podem estar participando dessa segunda edição? Quais são as categorias de livros? Como que elas podem estar fazendo para levar os livros? Qual o estado do livro que ele pode estar? Sim, o intuito da Secretaria nessa ação é justamente o incentivo à leitura, através da circulação do conhecimento. Então, se você tem um livro, um gibi guardado em casa, que você já leu, releu, e essa informação está aparelida em casa, você pode levar na biblioteca pública, dia 29 agora, domingo, de 9 às 13 horas, e trocar por outro livro ou gibis. O nosso foco principal é literatura, mas você pode trocar todos os outros gêneros, com exceção de revistas, enciclopédias, livros de cunho político, porque o nosso foco maior é a literatura. E existe um limite de livros por pessoa ou não? Não, não, não. Um exemplo disso, no último evento que nós tivemos, na última feira, as famílias vinham com o bagageiro do carro cheio. Então, por isso que nós tivemos uma boa aceitação. E além da literatura, como você falou, a literatura é o foco principal, mas quais são as outras categorias de livros que também serão aceitos? Não, todas as áreas do conhecimento, né? Livros que não sejam didáticos também, eu esqueci de mencionar isso, né? Livros que não sejam didáticos, mas todas as outras categorias nós estamos aceitando. Ok, então vamos fazer um convite para o pessoal que está em casa, para ir até o domingo, lá na biblioteca pública, participar dessa ação, que é tão importante, né? Sim, sim. Então, renova o convite, você que tem um livro ou um gibi parado na sua estante, traga na biblioteca. Isso até é uma forma de você se apropriar do equipamento cultural, a biblioteca. Muita gente não conhece a biblioteca pública, isso é uma forma de você, da sua família, dos seus filhos, netos, sobrinhos, conhecerem também a biblioteca pública e se apropriar desse equipamento cultural tão importante para a cidade, né? E já que você falou na biblioteca pública, as pessoas que ainda não foram visitar a biblioteca pública, quais são os horários, quais são os procedimentos? A biblioteca pública, ela está instalada ali na rua Barroso, número 57 no centro, esquina com a 7 de setembro, e você pode visitar ou pesquisar na biblioteca pública de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. Para que você tenha acesso à biblioteca, consiga pegar livro para ler em casa, você tem que fazer um cadastro, e esse cadastro exige que você leve um documento de identidade e um comprovante de residência. Ok, Charles, muito obrigada, viu? Por nada, a discussão. E que sejam sucessos a segunda edição da Feira de Livros e de Vida. Esperamos.